Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny, sejam bem-vindos para mais um vídeo E galera, é o seguinte, estou de volta aqui no canal trazendo para vocês mais um vídeo E galera, é o seguinte, hoje é uma terça-feira, dia 16 de janeiro A Rockstar liberou um carro novo aqui para a gente no GT Online Esse aqui é o Grot GT500, GT500, tá? 500, alguma coisa assim E bom, vamos laturar ele aqui mano, esse carro aqui é um esportivo clássico Cara, eu gostei dele até mano, ele tem uma jogada legal Ele é bem rapidinho pelo que eu vi, mas vamos laturar ele e vamos ver como vai ficar depois E galera, começando o vídeo que eu queria pedir para vocês Se você gostar, deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as suas notificações Porque ultimamente o canal está crescendo demais mano, sério E muito obrigado pelo feedback do primeiro vídeo de GTA V Vida Real Não se preocupe, vai ter mais essa semana, eu estou preparando um vídeo bem maneiro, tá certo? Vamos lá começar aqui então, vamos pôr uma blindagem aí 100% freios Vamos colocar aí o de corrida, aquela coisa de sempre né Para choque Então pô, eu coloquei 100... Ah, meu Deus, que coisa feia Não, vou deixar só aquele ali mesmo Motor, pode pôr esse nível 4 escapamento O clássico é do lado Não, por hoje eu vou colocar esse com caixa grande que fica legal ali atrás Explosivo não, capô Cara, muda nada, eu vou colocar esse capô de competição Mais nada Buzina, vai, vamos colocar uma aqui Vou colocar San Andreas Loop do GTA San Andreas Beleza, luzes, faróis Vamos colocar aquele xenon Neon Eu vou colocar, tá? Vou colocar, não Tá, não vejo diferença se não colocar Estampar Agora vem as estampas Caraca, meu Que isso, velho Pô, mano Essa aqui ficou legal, eu acho, hein Ó, eu vou colocar essa Itália E na cor, eu tô pensando, ó Aqui eu vou colocar um preto E na cor eu tô pensando em colocar, sei lá Um vermelho, quem sabe Será que vai ficar legal? Cadê vermelho? Tudo bem que ele tem uma faixa vermelha Mas eu acho que, ó Ficou legal até Ficou bem parecido com o Ferrari mesmo É, eu vou colocar o vermelho Torino E no perolado A gente vai colocar vermelho Tá, vamos deixar o vermelho Vermelho Torino Torino fica bem mais vermelho Que o vermelho normal, né, cara? Se bem que isso, né Eu acho que não existe um vermelho Mais vermelho que o normal Mas, ok Vender, não Vou vender a suspensão Esportiva Transmissão Corrida Turbo Pode colocar, né Pra dar aquele boost no carro Roda Aqui vem as rodas Eu acho que eu vou colocar uma de potente Sei lá, velho Qual que eu vou colocar, mano Agora é a hora da dúvida Será que tem outra aqui? Lowrider Lowrider, né Não vai combinar muito, não Mais beleza Ó, cifrão, hein, mano Ó, essa roda sai soco aqui Eu achei legal, mano Vou colocar essa aqui Agora na cor a gente bota Um preto carbono Pneu Design do pneu Personalizado Pretty pneu A prova de balas E a fumaça de pneu Vamos colocar uma vermelha E depois só fica Pra trás Arrumar o neon Que eu não arrumei Não, tem janela também Vamos colocar aqui Um fuma intermediário E agora é só arrumar o neon Cadê? Luzes Kit neon Cor do neon Vermelho Tá aí Deixa o carro full vermelho Faz tempo que eu não faço Um carro vermelho, cara E tá aí nosso GT500 É bonito até Eu gostei Só vamos ver agora no No Letest Drive Ó Completei um objetivo diário ali Modifica um veículo na oficina Tá bom Cara, é bonito até Eu gostei Fala a verdade Achei bem maneiro o carro Vamos ver em primeira pessoa Nossa O volante é de madeira, cara Olha isso Que legal Que isso, mano Bom Ficou top demais o carro, mano Vamos dar uma acelerada aqui Pra ver a velocidade Tá Passou do 100 Eu acho que tá em 120 Bate não Bate não Bate não Bate não Não, 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 não Que isso, mano Ali passou o fino do fino Tá ligado, mano Mas enfim, galera Espero Tiozão Vem aqui Vem aqui Você vai me rodar? Vem aqui Tiozão Presentinho Tá E não vai explodir Explodiu Mas enfim, galera Espero muito que vocês tenham gostado Se não se esquece Deixa o like Embaixo Se inscreve no canal E ativa aí o sininho De notificações Eu travei o carro Não, não travei não Achei que ia travar ali E ativa aí o sininho De notificações Eu vou ficando por aqui Até mais Eu fui E até o próximo Vídeo Fui Pular aqui direto Na rua Tá, quase que eu Botei o carro Mas enfim Eu fui